Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso Aqui é o professor Caio, passo aqui uma informação boa Para você que é produtor de melancia ou que deseja plantar Muita vez tem dificuldade, quer plantar mas as vezes se prende Por não saber como pulverizar o produto certinho Controlar uma praga, esse vídeo vai te ajudar 100% Olha só pessoal, vou passar aqui uma dica importante Para você que é iniciante, você que quer dar esse primeiro passo Para vir ter sucesso com a cultura da melancia Vou fazer umas explicações aqui para vocês, certo? Se atenta aí até o final a ver esse vídeo Porque assim vai servir 100% para você que é iniciante Para você que planta e está perdendo sua lavoura também, beleza? Pessoal, nós temos um passo a passo, certo? Que é o curso de produção de melancia premium Onde vimos ajudando já milhares de produtores a vir ter sucesso Com a cultura da melancia de forma fácil, certo? De forma prática também Onde nosso curso, nosso treinamento é um curso livre, certo? Um curso de conhecimento Onde o produtor vai passar a pegar conhecimento Para passar a produzir dentro da lavoura, certo? Eu vou detalhar aqui bem claro para vocês ficarem por dentro, beleza? Por exemplo, aprender a praga, a doença, certo? Outra coisa boa É o produto para estar pegando a praga O produto para estar pegando a doença, certo? A adubação do início ao final, certo? Outra coisa boa O manejo de cuidado Como trabalhar com a lavoura do início ao final Tudo passo a passo, bem detalhado, certo? Onde vocês só tem a lucrar com isso, certo? Como vocês podem ver, está bem completo, certo? Onde o produtor vai estar acessando nosso curso de produção de melancia premium Por aplicativo, certo? Outra coisa boa é que vai ter acesso para sempre, certo? As videoaulas Lá dentro tem planilha de adubação e de pulverização Às vezes muitos produtores perguntam Cara, minha terra aqui é diferente Não muda não isso aí, certo? Pessoal, para para pensar uma coisa Melancia em si próprio Sendo fértil irrigação Ela segue um protocolo de adubação, certo? Que no caso é a alimentação dela É semelhante a nós, certo? Mas cada dia se alimenta, beleza? É café, certo? Almoço e janta Semelhante a planta A planta precisa da nutrição equilibrada Às vezes você querendo fazer o análise de solo Trabalhar certinho, melhor é Você vai conseguir economizar Mas assim, trabalhando com nossas planilhas Vocês vão passar a ter sucesso E ter resultado com a melancia, beleza? Igual está lá Vai estar de graça para vocês mesmo, certo? Dentro do curso E assim, além disso Eu disponibilizo meu tempo aí, certo? Para estar conversando com vocês Assim que vocês precisarem Por exemplo, mandar mensagem Cara, minha lavoura está tendo tal praga aqui, certo? Como é que Deus está controlando aqui? Qual produto é que Deus está utilizando? Cara, eu vou lá Na casa de agropecuária Quero comprar tal produto Para pegar tripes, certo? Qual o melhor desses daqui, Caio? Que eu tenho aqui Que eu consegui aqui na minha região, certo? Aí eu vou estar ali auxiliando nisso, certo? Lhe ajudando Sempre aqui à disposição, tá bom? Às vezes nós temos tempo aí, pessoal Para estar conversando com vocês 100% toda hora, certo? Mas assim, não passa de um dia não Para nós estarmos conversando, beleza? Às vezes você manda mensagem agora cedo Meu Deus, eu estou respondendo Porque é muita correria, certo? E é desse jeito Conforme Deus quer, né? Nós não podemos estar fazendo nada Estou aqui para estar ajudando Para estar auxiliando Você que é produtor Quer dar seu primeiro passo O bom é você já correr atrás Desse conhecimento Para você ser um produtor de sucesso Vim lucrar com sua melancia Vim vender aí De forma fácil e prática, beleza? O pequeno produtor Ele pode estar vendendo sua melancia Aí na sua cidade mesmo, certo? Pode ser uma cidade pequena Você faz uma barraca, certo? Ali Monta uma barraquinha Bota sua melancia Para estar vendendo lá Rapidão a melancia sai Principalmente você não vai Vim dar doce Lá eu vou te ensinar Uma das melhores variedades Para você estar produzindo Certo? Que seja doce Que seja boa Saborosa, beleza? E também ensinar A conseguir atingir o Brix Que é o ponto ideal É o produtor conseguir atingir Esse Brix Com o fundo de potássio, beleza? Que tem aí no mercado Que vai ajudar 100% Beleza? Coisa boa, pessoal É todo mundo participar, beleza? Porque assim, todo mundo Tendo conhecimento Aí o mercado estoura Da melancia, certo? E todo produtor consegue Vim ter sucesso Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado Desse vídeo, certo? Não se esquece de estar Deixando um like Se inscreve aí no nosso canal também Certo? Dá essa forcinha para nós Para o nosso trabalho, certo? E Deus abençoe a vida de vocês Ilumine, certo? Pessoal, gostar dessa dica Que eu deixei disponível Vim nesse vídeo Olha só Preparei outro vídeo aqui Especial para você Pessoal, já pode lá Vê esse outro vídeo aqui, beleza? Para você que é produtor Venha ter sucesso Com a cultura da melancia Você pode ver, pessoal Ali em cima tem uma bolinha Com o novo colher de sucesso Clica lá e já se inscreve no canal Nesse vídeo deixa o like Não pode se esquecer do like, beleza? E vamos lá para o próximo vídeo